Música A comissão de mobilidade urbana e planejamento viário da Câmara encerrou os trabalhos do primeiro semestre. O vereador Carmo Luiz, que está à frente do grupo como presidente a 2 Bienio, fez um balanço do período. O tempo infelizmente não é o suficiente para semearmos e colhermos, mas nós trabalhamos com algumas semeaduras muito importantes para a cidade de Campinas. O parlamentar destacou alguns pontos trabalhados pela comissão. Estamos tratando da duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos e do Rodonel. Esse é um trabalho que vem sendo feito a quatro mãos e nós temos que continuar fazendo. A comissão está trabalhando, que é fundamental também, é o corredor Viracopos, levando um terminal de ônibus até a região de Viracopos. É uma região que, como eu disse, aguarda muitos anos do desenvolvimento e nós estamos trabalhando firmes para que nessa licitação, que vai ser apresentada agora pela Secretaria de Transportes, contemple um terminal e o corredor Viracopos seja atendido. O grupo é composto também pelos vereadores Jorge da Farmácia, Pastor Elias, Permínio Monteiro, Jorge Schneider. Carmo já adiantou as expectativas para a partir de julho. São grandes trabalhos, feito a quatro mãos, a equipe tem sido muito aplicada, toda a equipe tem sido muito aplicada. E eu tenho certeza que com o apoio da população nós vamos vencer todas essas grandes batalhas. E eu tenho certeza que com o apoio da população nós vamos fazer.